Finalmente, um website de apostas confiável. Aposte nos seus jogos favoritos. Acha que sabe tudo sobre esportes? Prove. Poderia mandar o salve do Twit se consiste em ficar atrás da cadeira, aí depois aparecer e falar eu estava escondido no ar. Não, calma aí, saca. Eu não vou querer levantar agora pra fazer isso, mas eu posso fazer esse aqui, ó. O TITITITITITITITITI. SO O EU! Salve, saca Obrigado pelos 100 bits Pra compensar o salve do Twitch E tem esse também, que é raríssimo, beleza? Ai, eu errei o Cyrus Mas errei pra peitar o flash dele Ó, mano, gankando cedo Porque esse boneco aqui Tá dando bom, véi Help, heal, help, heal Help, heal Arkin Fiddle é late game, early game? Late game total, pai O Fiddle é o full do full late game Ó, o Gnar tá subindo Ai, todo mundo sabe que eu tô aqui, cara Ah, não ganhei isso aí não, campeão Sai, 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 eu tamo com você, sai Ah, mano, fui visto pela ward, véi Era só dar B Nossa, se pega esse Charm Ah, mano, esse trash, véi Vai me zaralhar aqui, véi Não é possível, ajuda aqui, galera Olé Tá sem flash, né, amigão? Tá sem flash, né? Rapaz, eu, seu nojento Rota de fuga rápida, hein, mano Já pensamos rápido no que fazer ali Não tinha mais nenhum controle de grupa Pra parar minha ult, tá ligado? Olha, eles tarados, véi Eles tá doidinho pra me matar E o Malcai vai cair nisso ainda? Não Não, Malcai, você não vai cair nisso não, mano Ah, mano, o Malcai ainda caiu nisso, véi Esse cara tem que morrer, véi Safe Caramba, mano Caramba, mano Olha, 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 olha Tá pra base eu, folgadinho Tá todo folgadinho esse rapaz aí, mano E, mano, pelo que eu O jeito que eu joguei esse jogo early game, rapaziada Acho que tá claramente O LOL tá nisso aqui mesmo, viu Tem que ser Você tem que gankar cedo, mano Você não precisa necessariamente pegar campeão que gankar cedo, né Mas é bom Mas igual o Fiddle O Fiddle não é muito bom pra gankar cedo Mas nós conseguimos gankar cedo esse jogo, véi Então parece que gankar cedo tá gostoso Power farm tá meio magro, véi Tá bem magro mesmo Ai, meu Deus Meu time tá numa posição ali que eu tinha que dar perto Mas eu não tô Espera aí, o time Pelo amor de Deus O Gnar vai matar todo mundo, mano Vai morrer todo mundo aqui Nossa, mano Acho que eu fui precoce no R Pô, mas a minha ideia era tão boa, mano Tipo, os caras tavam tudo junto Eu ia lutar todo mundo junto Mas não tinha follow-up, né Vamos startar, vamos startar Calma, calma Eu tenho que ficar nesse posicionamento aqui, mano Joguei bem aqui, mano Só não sei se vai ter dano Joguei muito bem, por sinal, véi Muito bem, véi Eu joguei muito bem, véi Puta que pariu É isso, galera É só o posicionamento do ult, mano Ah, esse mato trash ali também É isso, mano Calma, calma Sem desespero Mano, o que esse cara achou que ele ia fazer aqui, véi? O que essa caissa achou que ele ia fazer, rapaziada? Ué? Jogue demais Só faltou pegar a Kiri Ainda bem que nós pegamos essa aqui na caissa, mano Que vai ser minhas zonas fechadinhas Marquis, você gosta de sagu? O que é sagu? É verdura, acho, né? Que é branca? É isso? Sagu ou é fruta? Sagu ou meio metro de pica no seu X Então você quer arrombar o caramujo, né? Seu pilantra Tá morto, filhão Se liga Fersão brabo, né, mano? Pena que não vai matar ninguém Mas Fersão... Uou Na cabeça Toma na cabeça, ô Caçadinho Vocês viram o Fersão no E? Sal... Ó, pega esse bobo Nossa, Bob Spawn O que? Meu Fers salvou o cara Vamos drag, galera Vamos drag, vamos drag Deixa esses bobinhos Vamos drag, galera Eles zombaram, mano Eles zombaram, baram, 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 baram Eles tombaram 100% aí Dá tempo de chegar lá, galera? O Akaiça derrete Quem que usou o Aralto Bot, mano? Acabou de usar Deve ter sido o Gnar 6 mil Dá tempo de chegar? 5 mil 4 mil Não vai ter que lutar, véi Robô Nossa, eu dei free no aronguejo, véi Que crime Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Nossa Vem com nós, família Vem com nós O que mais que a gente faz aqui? Nada, né? Só se... Tá bom, tá bom, tá bom Dá chase, não Mano, acho que eu podia ter jogado um pouquinho melhor E se, mano Se minha ulti tivesse up um pouquinho antes, mano Faltou minha ulti tá up um pouquinho antes, mano Faltou tipo uns 2, 3 segundos pra ela tá up, mano Fala, Izzy, o que que tá pegando aí? Caralho, o Marquinhos me hackearam E o cara jogou contigo O cara falou algo? O cara fez uma VN mid, mano De flash fantasma, mano Foi, ó Beautiful Pensa no crime, mano Só espera, Baron Acho que tá na hora de lançar a brabinha, galera Se liga, quem confia... Quem confia, digita pudim Quem confia, digita pudim Quem confia, digita pudim Ah, velho Eu não queria pegar esse cara, né, mano Mas teve que ser ele Eu acho que eu fui visto, velho Tá bom, mas tá bom Mas eu queria a Kaisa, mano Mas não tinha range Quase certeza que eu fui visto ali Marquinhos Oi Desculpa incomodar Sou novo por aqui e estou perdido Meu Asi e meu Google Maps não funcionam Gostaria de saber pra onde a gente vai Matei O quê? Não entendi Peraí Time Boa, meus meninos É isso, tiramos o barão deles, mano Marquinhos Desculpa incomodar Sou novo por aqui Estou perdido Meu Asi e meu Google Maps não funcionam Gostaria de saber pra onde a gente vai Meu bombom Pra onde a gente vai? Só vem, mano Só vamos nessa Depois eu te conto Vamos nessa Nossa, essa é a sessãozera, viu? Essa é a sessãozera Acho que nós continuamos Valeu, Ramon Obrigadão pelos três meses E subzinho com a gente aí, meu lindo Valeu demais pelo apoio, papai Vamos nessa Solzera Ai Nossa, ninguém cancelou minha mamada Então dei muito dano, mano Calma, rapaziada Calma Foco, foco Foco Olha o foco Uhul Toma Nice, rapaziada É isso, mano É isso, rapaziada Chama, mano Quem acreditou na vitória aí, mano? Tchau, tchau 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 Tchau